Conseguir escolas, sejam municipais, estaduais ou particulares, que cumpram as leis de adequação às necessidades especiais, pode ser uma tarefa difícil. São diversas as recusas e até mesmo as desculpas das instituições, mas os benefícios da inclusão social são fantásticos para o desenvolvimento dos alunos com autismo. É importantíssimo que a sociedade se apodere dessa deficiência, entenda o que ela é, quais são as características, o que acontece, para diagnosticar tanto dentro de casa, se de repente a sua criança tem algumas características que possam indicar um quadro de autismo, e também para a sociedade, para ver com menos preconceito, para não discriminar, até porque hoje em dia discriminação contra a pessoa com deficiência é crime, então pode ser presa a pessoa que fizer algum tipo de discriminação. Então é importante a gente levar muita informação para a sociedade. Só na rede pública de Curitiba são mais de 2 mil alunos que fazem parte do sistema de inclusão. As salas multifuncionais ajudam a desenvolver o potencial de cada estudante e muito mais do que o conteúdo curricular, despertam a concentração, a atenção e a paciência. Daniel tem transtorno do espectro autista e frequenta a rede municipal. A família tinha receio de como seria a integração com os outros alunos, mas logo cedo ele demonstrou avanços no comportamento e no aprendizado. Mas não é apenas a adaptação da estrutura escolar que conta para que estes casos tenham sucesso, e sim uma rede de apoio entre profissionais da educação, da saúde e dos familiares. A UPA trabalha principalmente para a conscientização e também para a capacitação, tanto das famílias como de profissionais da saúde e da educação também, que essa é uma grande frente nossa, promover a inclusão escolar para as pessoas com autismo, no trabalho também, que é um grande desafio, porque hoje, infelizmente, as pessoas que estão em sala de aula não tiveram essa formação voltada para a inclusão. De Curitiba, Thais Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.